O Ministério da Educação divulgou hoje as metas para a ampliação do número de vagas nas creches em todo o país. Um compromisso que une estados, municípios e governo federal em torno da educação básica. Tudo para tornar o Brasil referência em educação na América Latina. É fundamental avançar. A gente não tem alternativa a não se avançar. Esse conjunto de ações entre estados, municípios, todos nós brasileiros juntos, para resolver uma coisa que é necessária, que é básica, que é primária, que é a educação fundamental. Para incluir 100% das crianças na educação infantil, a meta é concluir mais de 4 mil creches até 2022. A gente precisa definir, identificar quais são as razões que levaram a estarem paralisadas e dar continuidade àquelas que realmente possam ser continuadas. Para reduzir a evasão e melhorar os indicadores educacionais, o compromisso passa pela ampliação de horas-aula por dia e pela maior atenção aos alunos repetentes. O MEC também quer fortalecer o ensino em tempo integral no ensino médio, com investimentos que somam 230 milhões de reais até o fim de 2019. O Ministério da Educação também quer levar conexão de internet a 6.500 escolas rurais por meio de satélite, atendendo 1 milhão e 700 mil estudantes. Para isso, serão investidos 120 milhões de reais até o fim deste ano. Outros 114 milhões de reais serão repassados para 32 mil colégios de zonas urbanas. Cerca de 17 milhões de alunos serão beneficiados. Outra prioridade do governo é implementar até 2023 108 escolas cívico-militares, atendendo cerca de 108 mil alunos. Se todos nós acreditarmos que é possível avançar, e é possível, a gente vai poder dar passos importantes. E é possível avançar, e é possível avançar,